Bom, da tela grande para as menores, nas redes sociais, muita gente também está celebrando e comentando o Dia Nacional da Consciência Negra. Quem traz mais informações para a gente é a Karen Marquete, que cuida das nossas redes sociais. Oi, Karen. Oi, Thalita. Oi, pessoal. Eu e Maria Amélia. Tudo bem? Tudo bem, Karen. Tudo bom, Karen. E aí, conta o que está rolando nas redes hoje. Ah, hoje não poderia ser diferente, né? Vocês abriram falando dos palmares e na internet hoje o Dia da Consciência Negra é um dos assuntos mais comentados. E aí, estão todo mundo usando a hashtag Consciência Negra, Viva Zumbi dos Palmares e Negros do Brasil. E aí, estão lembrando algumas personalidades das nossas histórias ou que, na atualidade, fazem esse combate ao racismo como referência a esse dia de hoje, né? Então, como vocês abriram falando dos zumbis dos palmares, uma das hashtags que está mais sendo falada hoje é Viva Zumbi. E que é isso, que está relembrando a história dele, né? Que foi um líder negro, que foi super importante. E hoje, 20 de novembro, é o dia da morte dele, né? E por isso que celebrou o Dia da Consciência Negra. E a companheira dele, Dandara, também está sendo lembrada, né? Ela foi uma líder feminista dentro do Zumbi dos Palmares também e cometeu suicídio para não ser escravizada novamente, né? E temos alguns escritores também que estão sendo lembrados. A Conceição Eparissa está sendo lembrada e Machado de Assis também. Bacana, Karen. Legal. Muito obrigada pelas informações. Qualquer coisa volta aí, tá bom? Ah, legal. Obrigada. Valeu, Karen. Valeu.